AHAHAHAHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHA Yeah! Puta que pariu! Eu errei! Vou ter que fazer de novo! Tch, tch, tch tch Hoho Yeah! Você, 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 quer? Você, 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 QUER? Você, 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 yeah! Você, você, você quer Eu acho que esses anormals Sei lá como chamam esses caras de outro planeta Que fazem esses head tricks do caralho Eu não sei, mano Acho que os caras que tem motor Turbinado nas pernas É possível, se abusar vai ter barulho De motor de Fórmula 1 Pode ter certeza, mano Pode ter certeza, faz barulho de motor de Fórmula 1 Que faz as head tricks, só pode ser, mano Só pode Kevin, 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 Kevin se querendo o Brasil Kevin se querendo o nome dele Puta que pariu Esses freestylers são tão rápidos São mais rápidos que um carro de Fórmula 1 Quando o carro de Fórmula 1 dá uma volta em um minuto Os freestylers em um segundo Dá três voltas Os caras são muito foda Se botar o medidor de velocidade Para um freestyle Chega aos 400 km por hora Parece uma coisa roda, uma bear blade rodando É a bear blade O mais foda é o Kevin Nossa, vixe Nossa O mais foda é o Kevin O Kevin em menos de um segundo e meio Deu quatro voltas Fio, nenhum cara de Fórmula consegue Em menos de um segundo dá quatro voltas É foda o freestyle É isso aí Eles são muito loucos, ligeiros Velozes e furiosos Nossa, fala boca Não sei mais o que falar Curte, compartilha Meu vídeo, vamos lá Depois daqui eu vou lá cagar Tchau 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 Tchau